Centro Turístico de San Diego, a gente está na Quinta Rua Feta E aqui tem todos os restaurantes, os barzinhos, toda a localização Toda a night de San Diego é realizada aqui E aqui bem do lado tem um trolley, tem um trenzinho que passa Que faz todo o transporte circular pela cidade de San Diego E o centro de convenções onde foi realizado a IRSA 2010 Isso aí, valeu!